Falta de água e de esgoto tratados, assim como a falta de investimentos no sistema público de saúde brasileiro, são problemas que agravam o alastramento da pandemia causada pelo novo coronavírus. As desigualdades, nesse sentido, têm sido apontadas como um fator de peso tanto na letalidade da doença como na expansão da pandemia. Em Campinas, uma das pesquisadoras que abordam a expansão da epidemia na cidade é a professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Unicamp, Maria Rita Donalísio Cordeiro. Professora, obrigada por aceitar o convite para conversar com a gente. Gostaria de começar, primeiramente, perguntando, com base no que a senhora vem pesquisando e analisando na cidade, que peso que tem a condição social da população na expansão dos casos da Covid-19? Olá a todos, eu que agradeço o convite, é um prazer conversar com vocês. Sobre essa questão, Diana, muito importante que você coloca, todos têm acompanhado a epidemia, a doença chegou pelos aeroportos das grandes cidades, né? Rio de Janeiro e São Paulo, acometendo principalmente viajantes, empresários da Europa, da Ásia, chegando de regiões onde circulava o vírus, esse novo vírus. E, progressivamente, a gente viu essa expansão dessa doença das regiões centrais para as periferias das cidades, das grandes cidades para os polos de comércio das regiões, para o interior do Brasil, para as cidades pequenas e médias. E uma das maiores preocupações que a gente vê acompanhando essa velocidade da disseminação da doença, é o acometimento progressivo, cada vez maior, da infecção nas populações vulneráveis, nas periferias. Os modelos matemáticos mostram que, nesse momento, com essa expansão, aumenta a velocidade de disseminação da doença. Por quê? Porque são populações vulneráveis, são trabalhadores de serviços essenciais, são trabalhadores informais, são indivíduos que moram em moradias precárias, com saneamento básico, insuficiente, com condições de vida mais precárias, né? O que os deixa vulneráveis. Porque o que a gente tem, sem medicamento, sem vacina, o que a gente tem para controlar a epidemia, são duas estratégias. Ou testagem em massa para rastreamento, isolamento, quarentena dos casos, para tentar segurar a disseminação. Ou isolamento, isolamento individual que a gente fala, que é a lavagem de mãos, a máscara, os cuidados individuais. E o isolamento social. Em que condição que essas populações mais vulneráveis socialmente têm de fazer o isolamento social? Impossível, sem salário, com trabalhos informais, às vezes o trabalho diário é o sustento daquele dia. Quer dizer, impossível a gente pensar num isolamento social eficiente sem um apoio do governo, né? Um apoio na forma de recursos, de repasses, para segurar a subsistência dessa população até a passagem dessa epidemia. Possivelmente veio para, essa doença veio para ficar entre nós, né? Então, a gente sabe que só é possível com a experiência de outros países que essas populações consigam manter um isolamento, consigam responder a essas medidas de saúde pública a partir desse apoio, desses subsídios que no Brasil não estão sendo suficientes e rápidos, não estão chegando na velocidade que deveriam a esses grupos, né? Em Campinas, a gente vê a disseminação progressiva das mortes e da doença para os bairros periféricos. Principalmente as regiões, região noroeste, região sudoeste, sul, progressiva. Semana a semana o aumento do número de casos e a chegada dos casos fatais nessas regiões. Isso gera muita preocupação porque, a partir daí, a velocidade, como eu falei, da transmissão, da subida da curva aumenta, né? Bom, o que a gente, uma das coisas que a gente considera favoráveis que a gente tem na região e a gente tem no Brasil é o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, que apesar das dificuldades, apesar dos cortes de recursos, da precariedade, às vezes, do seu funcionamento, ele é uma porta de entrada nos quatro cantos do país, em regiões longínquas, de equipes que recebem essas pessoas com sintomas e conseguem caminhar, conseguem dar alguma resposta para essas populações que dependem unicamente do SUS. Embora a gente tenha visto, a gente tenha acompanhado um verdadeiro desmonte do Sistema Único nos últimos, nesse governo e nos últimos governos, né? Realmente é um problema. Professor, e pegando essa questão, né, do SUS, que outros elementos seriam necessários também, além do fortalecimento desse sistema público de saúde, para que essas pessoas não se tornassem tão vulneráveis ou suscetíveis à doença? Sem vacina e sem medicamentos eficientes, a gente só tem, como eu falei, as testagens em massa, que a gente não consegue fazer, porque a gente não tem testes suficientes e logísticas suficientes em cidades com grandes populações, a gente não consegue testar, rastrear os contatos e isolar, quarentena nos contatos, como fizeram muitos países asiáticos, europeus, com resultados importantes, a gente não consegue fazer isso. A única coisa que a gente está estudando, que eu digo os cientistas, os pesquisadores, são formas de minimizar a transmissão a partir de isolamentos, com uma certa flexibilização, seguidos de propostas mais radicais, como lockdown, fechamento total, provisório, quais as formas, e se a gente não olhar para possibilidades concretas dessas populações mais vulneráveis, empobrecidas da periferia, em como responder a isso, são ineficientes essas, tem sempre um limite, bate numa trave. Sim, então, eu acho que esse aporte, de novo, esse aporte de recursos, de apoio a essas populações, apoio mesmo em forma de salários emergenciais, repasses de recursos, cestas básicas, e apoio às comunidades que conseguem se organizar para atender, para identificar famílias mais suscetíveis, em maior risco, acho que é fundamental. Acho que essa epidemia está mostrando para a gente a importância, a gente não consegue o controle da epidemia, dos órgãos governamentais, sem olhar para essas populações, e não é só olhar, quer dizer, intervir, intervir, gastar dinheiro, repasses, mas a gente já consegue perceber que essas desigualdades sociais foram escancaradas, sempre existiram, sempre houve interlocutores que mostraram essas desigualdades, mas ficaram escancaradas, e acirradas por um modelo econômico de concentração de renda. Uma outra questão que, na minha opinião, ficou bem marcante foi a importância do SUS, a importância da gente ter um sistema único de saúde que receba, que seja uma porta de entrada do sistema, que consiga receber esses pacientes, independente de terem ou não recursos para pagar. como é importante a gente ter, comparado com outras regiões, outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, baseado em seguradoras, e que essa população mais pobre não tinha como acessar os serviços. E, como eu falei, a cooperação científica que a gente tem visto, tem percebido, é muito forte, é muito importante, a gente ver realmente uma grande mobilização de grupos pelo país inteiro, com suporte de grupos internacionais também. E, por outro lado, na vida cotidiana, diminuição do trânsito, diminuição da poluição, diminuição dos deslocamentos para trabalho, para atividades presenciais, diminuição do consumo de supérfluos. A gente precisa, de alguma forma, refletir, olhar, talvez isso nos diga alguma coisa. O aumento de recursos para pesquisa também, estava esquecendo, acho que é importante, vários países, nós aqui no Brasil, estamos vivendo um corte muito importante nos recursos para pesquisa, para formação também de pesquisadores, e isso talvez a epidemia do Covid nos mostre que é um caminho errado. E, na verdade, o que queria dizer é que não é o Covid que nos... Isso não depende do Covid, na verdade, essa reflexão, essa reflexão depende das nossas escolhas, né? Das nossas... Do que a gente quer para a sociedade, como que a gente enxerga o nosso futuro. Eu acho que talvez o Covid acelerou uma reflexão sobre uma possível mudança de rumos. Pode ser. Professora, muito obrigada por trazer essas questões bastante importantes para a gente pensar nesse momento e adiante também, né? E obrigada pela participação. Obrigada a você pelo convite. Obrigada também a quem nos assiste, sigam nos acompanhando, e se quiserem deixar alguma sugestão de tema, podem colocar nos comentários. Obrigada. 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 Obrigada.